Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui, olha, no carro já, caminho do shopping. E hoje nós estamos aqui com... Olha aqui, pai! Aqui, desse lado. É! Hoje ele vai com a gente. Vocês estão perguntando tanto sobre ele, né? Então, hoje eu tava aqui na casa dele. A gente almoçou, ficamos aqui. Aí agora eu tive que vir aqui no shopping. E tá todo mundo vindo junto. Então, vem junto com a gente. Chegamos aqui no shopping, ó. Estacionamos o carro aqui. E agora a gente vai lá dentro. Vou mostrar aqui o shopping do lado de fora. Tá cedo aí, não vai dar pra ver a ornamentação de Natal. Mas já deve estar ornamentado pra Natal. Aí aqui é bem grande, ó. Tem casa show ali. É, tem primos. Primos Rio, lá no final. É aquele primo lá da... Um monte de coisa. De Pozo Alegre. A gente descobriu que tem uma verdadeira Primo. É, ó. Aqui é o shopping. E... Agora a gente vai entrar lá. Cheio de clorofito aqui, ó. Nossa, um monte aqui, ó. De novo. Ó, os pendãozinhos. E aqui, pai. O pendão dele tem uma florzinha lilés. E é diferente do que tem lá. É, diferente. Dessa daí, cara. Deve ser de uma variedade um pouquinho diferente. É. Porque ele é bem maior também. São da mesma família, mas... É, da mesma. Olha que legal aqui, ó. Na entrada do shopping tem uma maquininha que mede as nossas pressões. Pressão não, é temperatura. Olha lá, já é de Natal, já, ó. Não precisam nem colocar aquele aparelhinho na nossa cabeça. Já vai automático. Cadê o limão? Nossa, olha a árvore como tá grande. Até lá no teto. Tá vendo, Vinícius? Sim. Enorme. Quantos anos? 25 anos. Ih, é, ó. 25 anos do shopping. Dá pra tirar foto ali. Olha isso que bonitinho, Vinícius. Vamos tirar foto. Que não, Vinícius. É, tirar foto de recordação. Gente, a gente tá aqui na loja da Samsung. A gente tá dando uma olhadinha nos celulares aqui pro meu pai. A gente tá vendo esse aqui A01. 01, mas na realidade eu queria ir o A10. Mas foi descontinuída. A... Ih, descontinuída. Ih! Saiu de linha. Esquece, gente. Saiu de linha. Aí agora é o A11, que tá no lugar dele. Aí a gente vai dar uma olhadinha por aí, pra gente poder ver. Esse daqui, a gente até gostou, mas achamos o volume muito baixo, em comparação do meu. E pro meu pai tem que ser um, assim, que tem um volume bem legal, né? Então, a gente vai dar mais uma rodada aí, né, pai? É. Vamos ver mais celulares aí. E daí, aí a gente vai mostrando pra vocês. A gente acabou de sair aqui da loja Samsung, ó. Mas aqui tava muito mais caro do que eu tô vendo. Então, eu vou pesquisar. Vou pesquisar em outras lojas. E aí eu vou mostrando pra vocês. Agora a gente tá vindo aqui na Casa e Vídeo, pra gente poder ver se tem alguma coisa interessante de celular. E nós entramos numa loja, olha, que o Vinícius comprou essa blusa. Olha que linda, do Naruto. Gostou, Vinícius? Aí, a máscara tinha que ser do Naruto também, ó. Que show! Foi nessa loja aqui, olha. Piticas, que tem várias coisas de anime, né, Vinícius? Ó, ele adorou. Já quis usar. Bom, agora a gente vai lá, ó. Aqui, ó. Aqui dentro do shopping. Aqui já é a praça de alimentação. E eu vou agora lá no Extra, que é um mercado que tem aqui. É grande, é tipo Carrefour. Aí a gente vai ali, que é um hipermercado. E depois aí eu mostro mais alguma coisa pra vocês. Gente, a gente tá aqui dentro do Extra. É, eu vi os celulares aqui, mas também não tava muito com os preços legais. Vem, Vinícius. Aí a minha irmã me ajudou pelo telefone, que eles ficaram pesquisando lá pela internet. Aí meu cunhado achou mais barato nas lojas americanas. Aí ele me passou o link. Eu fui, comprei pelas lojas americanas e dava pra retirar na própria loja. Então, aqui no shopping tem uma loja. Aí eu fui ver se dava pra retirar na loja daqui. E dá. Então, a gente vai sair daqui e vamos conseguir retirar. Só que a gente tem que esperar um tempinho, né? Aprovação, de pagamento, essas coisas todas. Então, aí assim que tiver aprovado, a gente vai lá na loja e retira o telefone dele. Então, aqui, Vinícius, batata. Vou pegar pra você. Aí mudei de assunto, né? Aí a gente conseguiu comprar o telefone dele. E agora a gente tá fazendo umas comprinhas aqui que tava faltando. Aí, lá em casa, comprar uma batata aqui pro Vinícius, pra fazer na airfryer. E a gente vai comprar algumas coisinhas aqui. Agora a gente veio aqui, olha, pra tirar foto com a árvore de Natal. Nos enfeites, olha, ali tem a casa do Papai Noel. Aí aqui foi a entrada. Aí tem umas pequenininhas aqui. Olha. Por que você não gosta de tirar foto nessa árvore grande ali, ó? Eu sei que eu tenho uma fobia, chamada megalofobia. Eu tenho medo de coisas grandes. Tem medo de coisas grandes? Hum, mas ela não vai cair, ó. Ela tá bem firme. Caiu. Ele ficou com medo de tirar foto ali perto. Não que eu tenha medo dela cair. Sim que eu tenha medo mesmo, mesmo, sabe? Tipo, eu não sei que medo, mas eu tenho. Por que eu tenho? Ah, tá. Ele tem medo mesmo. Vamos tirar ali no trenó? No trenó ele baixa, pode, né? Isso aí é a estrutura de perto. É, só. Pois é. Aí a gente tá esperando aqui as meninas tirarem. Pra gente poder ir lá. Pra gente poder tirar também. E, ó, o Luiz chegou. Vamos tirar foto com ele agora. A gente já tirou ali, ó. Agora a gente vai tirar ali no trenó. Agora a gente tá indo embora. Ó. Celular do meu pai comprado. Foi difícil, ó. Mas compramos. Agora a gente tá indo embora. Agora a gente vai embora. Vou deixar ele lá em casa. e vou pra minha casa. Que eu ainda tenho que cortar cabelo do Luiz. E o Luiz quer que eu faça um panetone. Mas eu não sei se eu vou fazer hoje não. Que eu tô cansada, né, gente? Aí quando eu fizer o panetone, eu vou gravar pra vocês, tá? Mais um dia por aqui. Ontem a gente chegou em casa cansados. Tivemos que guardar tudo. Ainda fui cortar o cabelo do Luiz, ó. Né, Luiz? Aqui, ó. Cabelo cortadinho. Ai, minha barbeira aí. Que beleza. Vinícius tá aqui também. Ó. Cadê você, Vinícius? Aqui apareceu. Tá meio chateado que o celular dele não tá pegando o touchscreen. Mas daqui a pouco pega. Então, aí, acabei que eu fiz tudo. E não gravei mais nada pra vocês. Mas hoje a gente continua o vlog, né? Eu tô indo novamente lá pra casa do meu pai. Porque hoje é dia de eleição. Temos que votar, fazer nossa parte, né? Você vota lá também. Então, é, e eu voto lá. Eu não mudei o meu título pra o local aqui onde eu moro, né? É, então, a gente tá indo pra lá. Meu marido vai deixar a gente lá. E, deixa eu fechar a porta aqui. Peraí, Luiz, aqui. Deixa eu fechar um do Vinícius aqui, ó. Eita! É... E o Luiz depois vai sair pra poder votar onde ele vota também. Que não é no mesmo lugar. Então, aí, eu vou mostrando pra vocês as coisas, né? O que foi acontecendo. Mostro o celular também do meu pai. Que a gente conseguiu comprar ontem, né? E, simbora. Vamos pra mais um dia aí. Hoje é o domingo de eleição. Então, vamos lá ver o que que acontece. Cheio de sono, Vinícius, ó. Vambora. Vamos com Deus. Que a gente vá tranquilo. Gente, já cheguei aqui no meu pai. Já tomei café. É... Então, agora, minha irmã também já chegou. Já foi votar. Eu ainda não votei. Mas eu tô aqui, olha, dando uma limpeza aqui, ó. Nos armários da cozinha. Vou limpar a geladeira. E, conforme minha irmã estiver fazendo a comida, eu vou lavando louça ali pra ela. Então, me acompanha aí nessa faxina aqui, entre aspas, na casa aqui do meu pai. Bom? Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately and got pills of many different colors too. Morning light is showing. When she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. And it stands where the sunrise used to be. In the afternoon sun the couch to read. Goes through old pictures and memory. Olha, aqui, ó. Tá tudo limpinho. Aqui, ó. Já tá tudo ajeitadinho. Porque não deu pra eu filmar direito, porque eu tô sem meu tripé aqui, olha. Aí arrumei tudo direitinho. E agora vou vir aqui pra geladeira. Aqui, vou abrir. Tô abrindo aqui a geladeira. Vou limpar aqui por dentro. Não tá tão suja, não. Porque semana passada eu já limpei. Aí vou limpar de novo. Só pra conservar. E depois... Pode passar. E depois eu vou limpar esse daqui. Aí depois vou vir aqui pro chão, que eu vou passar cloro, vou passar sabão em pó. Aí vai ficar tudo limpinho. E aí vai ficar tudo limpinho. E aí vai ficar tudo limpinho. I'm not dying alone I lost my best friend to 23 She left her body in Harvard above me I lost my best friend to 23 I heard the heavens crying about me The game's an angel, I lost a friend I felt like dying again and again I went through hell instead of death But I keep fighting with each living breath I'm so new way out from my heart I'm not going to lave any piece I just passed the pan because the last week I had washed the geladeira So it's all nice, all beautiful Now I'm going to the refrigerator Passing the pan here too But it's all organized, you see? This here is to put on the lid No day... Eita, me engasguei No dia do lixeiro Só passar um paninho mesmo Tá vendo? Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth Drinks more lately and got pills of many different colors too Modern light is showing she moves the chair to look out at her view But a shop was built right across the street and it stands where the sunrise used to be In the afternoons on the couch to read goes through old pictures and memories Olha como que ficou limpinho, meninas Tá vendo? Limpei tudo Aí agora eu tô tirando o excesso do safe daqui E vou colocar tudo direitinho I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me I saw no shadow I looked around Searched every building and home that I found I saw no shadow But felt the glow The warmth inside me It kept me afloat Felt like heaven I found my bones And gave me comfort When I feel alone Gente, já cheguei em casa Não filmei mais nada lá pra vocês Tava Luiz fazendo eu rir aqui, gente Eu tava lá limpando, né A cozinha lá pro meu pai e tal Aí eu ia encerrar o vídeo Mostrando ele Pra ele dar um tchau pra vocês Mas esqueci Mas não vai faltar oportunidade, né Gente Então eu tô aqui só pra me despedir de vocês Tá bom? Obrigada por vocês ficarem com a gente Nesse dia legal, né Dois dias, né Um que passearam no shopping com a gente Depois passaram o dia lá comigo, né Eu limpando lá as coisas Fui votar Fizemos nossa parte Um final de semana bem proveitoso E foi bem legal Então espero que vocês tenham gostado demais Não esqueça de dar aquele like Pra ajudar o canal da sua amiga Não esqueça também de verificar se você é inscrito E se for inscrito Verificar se as notificações estão ligadas, né Estão ativadas Então se não receber Você desativa, ativa de novo Ou então entra no meu canal lá da Vinha Pra ver se tem algum vídeo que eu postei E que vocês não tenham visto Tá bom? Pra poder ficar bem atualizado aí Do que tá acontecendo aqui Então gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau